Gente, chegou aquele momento, aquele momento em que os meninos ficam super felizes. Nossa, você não devia estar nem sentada no meio, né, Ana Paula? E eu fico meio assim. A gente já superou isso, a gente já viu várias coisas que nem todo mundo é fã. O react do João foi o primeiro, né, que a gente viu que... Que não era todo mundo. Sim, e ele abriu não portas. É, pra quem tá chegando aqui agora, a gente já fez o react do super do João. E a questão é que a Ana Paula não vai com a cara do João, entendeu? Não é que eu não vou com a cara, eu não tenho nada contra o João. Você não vai com a cara, Ana Paula. O problema é as músicas. Ana Paula, você não vai com a cara dele. Não é com a cara dele, não tem absolutamente nada contra o João. Nada, nada. Não sei nada da vida dele, não tem nem como eu ser contra ele. Não é sobre saber e ter algo contra, não tem nada pra ser contra dele. A questão é que você não vai muito com a cara dele. Eu não gosto das músicas mesmo. Com as músicas, né? Você não vai com a cara dele. Não é a cara. E aí? Vamos lá, gente. Dando início, como o CD é deluxe, né? Igual você falou, tipo deluxe. Então a gente vai reagir só as que a gente não reagiu. Então vai lá ver o resto lá no nosso canal, beleza? A capa é linda. Só queria reforçar. A capa é bonita mesmo. Pior que é mesmo. E é um quadro. Pelo meu peito aberto, onde a sua nunca dorme, dá pra ouvir minhas artérias chamando o seu nome. E toda essa gente que reza por nós, mudaria num instante e nos verás sós. Eu vou queimar. Ficou pro inferno. Agora, né? Ele assumiu o namoro. Então, talvez tenha música sobre... Porque lá ele tava falando que tava tudo bem traído. Agora. A música que eu menos gosto do Super é a mais feliz amor que é alinhamento milenar. Você tá muito errada nessa sua decisão. Eu estou muito certa. Ela é muito amor, é muito lindo. Mas eu não tô apaixonada do que eu posso fazer. Ele antes fazia muito isso de ir pro facete o tempo inteiro? Eu acho que não. Porque eu não me recordo. Eu acho que algumas músicas, sim. É que no Super ele tá cantando muito diferente dos outros CDs. O Super é o mais diferente do jeito que ele canta. Eu não sei. Essa música não tá me pegando tanto. Eu achei legal, mas não... Sei lá, eu preciso ouvir mais. É que eu acho que ela não chega naquele auge da emoção. Que jeito estranho de terminar a música. Porque ela foi acelerando, crescendo e acabou. Ficou muito rápido. Eu acho as músicas do João muito parecidas. Tem algumas muito parecidas mesmo. Não vou negar. Viu, ele tá fazendo muito isso. Ó, agora foi... Aí eu já gostei mais dessa. Achei mais legal também. E tudo bem. Aí é o final de Filibeck. Cara, dá claro. Eu também não aceito, não. Não aceito final de Filibeck. Spoiler pra quem não viu. Mas tá tudo bem. Caraca, ele tá realmente fazendo isso. Entendo. O legal é que ela lembra um tiquinho clarão, mas também não tem nada a ver com clarão. Porque clarão é tão... É por ser mais pop, né? Aham. Nem lembro. É do outro CD. Nossa, ainda tem 30 segundos. E tudo bem. Se apresentou. Eu adoro como sua mente é tão boa em fazer esse tipo de ligação. Ah, eu já adorei essa. Eu adoro quando é... Irônica. Cheio de coisas. Ah, tá. Aham. Voltou pro ex, né, João? É. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Que ódio. Ele respondendo, caramba. É isso mesmo? Ele voltou pro ex? Aham. Aquelas músicas lá de... Se eu traí foi porque eu quis. Tudo pra ele não tá. E voltaram? Voltaram. Gente. Um traiu o outro. Chifre trocado não dói, né? Como a vida é, não é? Chifre trocado não dói. Adorei. Amei. Eu gostei daquela. Achei legal. Ela me fez feliz. Não sei escrever. Apenas fiquei feliz. Caraca, um coralzinho. Que lindo. Essa frase, o aspas do jogo. Não é? Ele tá muito namorando, né? Amor tá tóxico. Ele cantou na... Ah, Fostering the People. Ele cantou num pouco da entonação de... Ai, meu Deus, eu vou morrer sozinho, né? Só que aí trocou. Eu acho que foi. Me deu uma lembrada. Eu acho que foi. Acho que foi referência mesmo. Ai, essa música é cheia de referência. Não quero fazer dinheiro, não. Tô sincero. Quero ser seu papá. Caraca, essa música é... Nossa, que massa. Nossa, me lembrou Tuiu. Essas vozinhas. Ou podia ter sido um feat, né? Podia. Um Tuiu? É. Eu acho que ia acrescentar tanto ter um vocalzão. Ah, mas seria uma participação muito pequena. Ia ser igual no Fresno lá, né? Aquelas... Só faz um... Caraca. Eu adorei essa música. Ela é muito doida. Ela é muito cheia de coisa. Cara, que delícia. Referências, estética. Eu acho que é só a religião que eu achei mais ou menos. O resto eu gosto de tudo. Carnaval. Carnaval. Ele mija em você. Boa do shower. João, vai morrer em outro lugar. Então, vamos lá. Já que você tá desse jeito, meu filho, vai embora. Caraca. Pessoa que mais odeia São Paulo. Ele que mais comunidade não curte. Eu odeio o primeiro. Ele é o segundo. Também sinto que eu já escutei isso. Qual o nome daquela música que passa na música... Olha o fade-out. Paula, Capitui Bintinho, a série da Globo. Ah, sim. Não parece? Ou eu tô doida? Aham. Não é? Dá uma lembradinha esse instrumento de sopro que agora eu não tô lembrada qual o nome. Eu achei. Eu achei. Agora a versão estendida do tocadora. vai ser logo nem trocar de roupa. A maior alta. Mudou o instrumental. Gente, no show foi uma surpresa tão grande quando ele cantou essa versão. É porque a gente foi no primeiro show da turnê. Ninguém sabia nada que ia acontecer. E aí ele começa a cantar uma parte... Eu babei tudo. Quando eu tô começando a cantar uma parte que ninguém nunca ouviu. Eu fiquei, cara, o que é isso? Foi incrível. Nossa, aquele show foi tão incrível. Eu acho que é tipo a versão do show mesmo, né? Que eles estão naquele Cine Privé. Ah, verdade. O fim é você dizendo que nos achamos muito cedo. Eu fiz de tudo pra esquecer, mas sempre eu ainda me lembro. Nossa, finalmente. Eu já disse, aquilo é só no Super que ele não grita. Finally. Esse homem que passou três CDs gritando, Ana Paula, é só o Super que não tem. E esse? Agora isso. Agora! Pra mim, o Super é o meu CD menos favorito do Jão porque ele não grita o suficiente. Não acho que ele grita o suficiente. E eu acho que também não tem uma grande música que me faz chorar porque Super não me faz chorar. Super é a pior música do CD. Tem alinhamento milenar, você saca. Alinhamento milenar é tudo e depois ainda é Game Boy. Vai tomar no cu, Thay. de cair de moto e me ralar toda. Nossa, é diferente a produção, né? Tem um... Gosto de produção legal, Thay. Só porque não gosto de Game Boy. Porque o refrão é chato, mas o resto eu gosto. Sem perguntar por mim Espero o céu na madrugada Tudo que começa, acaba Eu vou estar ali Colidindo com as estrelas Chorando a morte delas Faça o tempo parar Paranoid Em inglês Caraca, é uma música toda em inglês Tô falando, ele já conquistou o Brasil Agora vai ter que começar a carreira internacional, gente Tô falando sério Eu acho que é isso Conquistou o Brasil Já acabou a fofoca que agora ele tá namorando Entendeu? Pois é Agora, qual é o próximo passo? Eu gostei do Instrumental dessa música Achei fofo, gostei Quando ele foi falar pela primeira vez É Cure Pensei que ele ia É Cure É, eu também pensei Que ele fosse dar uma explodida Principalmente no final Na hora que ele Que vai Aí eu pensei Que ele ia dar um Cure gritado Eu fico um pouco assim Porque eu realmente gostaria De ouvir mais a voz dele Ele não precisa estar Gritando, gritando Mas é porque às vezes Eu tenho Petição pra não falar Escutar os outros CDs Eu tenho a impressão De que às vezes Ele só não tá cantando Com a boca aberta direito Entendeu? Tipo, ele não tá cantando Pra fora Ele canta bem assim E se a gente amarrar a Ana E colocar ela pra ver Vai se fuder ao vivo O DVD Que é Cinco minutos do João gritando Ah, e talvez eu goste A gente tem que dar nota Caraca, nota pra um deluxe Ih Vocês estão dependendo De mim agora Vocês sabem que a vida De vocês estão bem Aqui na minha mão agora, né? Não Fala aí a nota de vocês Eu dou Tô nervosa Calma Tô tremendo a perna agora Eu acho que ele realmente Trouxe algumas coisas Tipo, no vocal Tem umas coisas bem diferentes No instrumental Tem coisas diferentes Lançou uma música em inglês Lançou a versão De locadora Eu já uma primeira Acho que essa é legal Ele grita mais Aham Era tudo que eu queria Eu também Nossa, o ponto de TikTok De gente gritando Que eu já escutei dele Cantando essa versão inteira Eu dou 4.5 Que é pra não dar 5 Porque se fosse os dois primeiros Eu daria 5 Mas eu gostei Achei um ótimo deluxe Eu vou copiar a nota do Thales Pra não pensar muito E eu acho que o 0.5 Eu tiro só por causa de religião Eu também Não gostei muito de religião Mas aí o resto Eu achei incrível E eu amo o Jão E foda-se Eu sofro Eu faço o que eu quiser E a Ana Então Vai derrubar a nossa média Eu vou derrubar a média de vocês Mas não pode derrubar demais Quanto que você vai dar É porque eu queria dar 3 Ah, tá bom E 3 eu acho uma nota justa Tá bom Pra mim Pessoa que não Não acompanha É porque tipo assim Eu pensei que você ia querer abaixar E essa é a primeira vez Que esse canal ia dar tipo 2 Alguma coisa Não Eu achei que seria só Eu não ia dar 0 estrelas Eu não vou Desmerecer Eu não vou desmerecer O trampo do cara, né Sem querer Eu tava com a mão Entrando nas suas cadeiras Tudo certo, tudo certo Eu não tô aqui Pra querer desmerecer Eu tenho meus pontos positivos Que eu achei no álbum Mas eu também tenho meus pontos negativos E o ponto também De eu não De eu não curtir Tanto as músicas do Jão Então a minha nota Acaba baixando um pouco Mas enfim, é isso Mas ficou 4 a média Ficou 4, tá ótimo Tá maravilhoso Mas que muito CD por aí Pois é, tá ótimo Tá ótimo Lindo Maravilhoso Então foi isso Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Coloca aqui nos comentários Se você é fã ou não do Jão Só pra eu Saber um negócio E é isso daí, gente Um beijo Se você tiver um ingresso sobrando Do encerramento da turnê Manda pra gente Porque a gente não vai Eu queria muito Porque ele vai voar nesse dragão E eu vou perder Ele vai voar? Ele vai Ele vai voar? Eu tenho certeza que ele vai voar Porque ele vai Ele lançou uma data a mais Da turnê Que é do Supernova agora Mas é normal Pra finalizar É normal finalizar É que já tinha o final Que ele anunciou ano passado E agora anunciou mais uma data Que é pra agora finalizar de verdade Ele vai voar Tanto que ele falou no podcast Ele vai voar, galera Porque ele só não voou Porque tava com chuva Ah, verdade Ele vai voar num dragão No meio das pessoas Eu quero ver isso ao vivo No Allianz Parque Isso ia ser bem incrível Por favor Isso ia ser bem incrível A estrutura Você não tem noção Não, o show dele é maravilhoso Eu vi fotos do palco Do show deles E tava lindo Ele canta no alto de um prédio Literalmente lá em cima Na hora que ele foi subir Ele não vai subir Ele não vai subir Ele vai cantar em cima do prédio Ele não colocou um telão Cheio de prédio pra gente Ele não colocou E depois ele desce E é toda uma maneira performática Ele sobe Tudo, João Te amo Vambora Já a gente ama Vambora, gente Manda um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau